Quando as ideias de respeito dão adeus Os olhos explodam Vencendo a contramão e a carícia no saber olhar O fim move o ser, inútil querer Tudo onde está Feliz é viver, ganhar ou perder Um novo lugar O fim move o ser, o fim move o ser Em tudo que há Tão grande a lucidez que se radia e seu corpo adora Em lindas transparências verdadeiras você vai sonhar E saiba que é belo permitir uma ideia bem louca As falsas aparências já é hora de deixar pra trás O fim move o ser, inútil querer Tudo onde está Feliz é viver, ganhar ou perder Um novo lugar O fim move o ser, o fim move o ser Em tudo que há O fim move o ser, em um novo lugar O fim move o ser, em um novo lugar O fim move o ser, em um novo lugar Tão grande a lucidez que se radia e seu corpo adora Tudo onde está Tudo onde está Tudo onde está Tudo onde está Feliz é viver, em um novo lugar Feliz é viver, ganhar ou perder Um novo lugar Um novo lugar Um novo lugar Em tudo que há No violão solo Arte de picado Com a melodia No teclado preto e blanco Clodoaldo Pessoa No arre Doente Com o bruxo E ai mexe no proço O Paulo Roberto Chimil No baixo E deixando tudo em braços limpos Paulo bateram na bateria Com seus braços metálicos E deixando tudo em braços E deixando tudo em braços limpos 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 Aplausos E deixando tudo em braços limpos